Bom dia pessoal, e aí tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Flávio, do canal Cortel Versávio. Olha só, teve um tempo atrás aí que eu fiz um vídeo pequeno falando desse pernambucano arretado chamado é Givanilson Berg. É um cara que se entrega totalmente às belezas do nosso estado pernambucano. Ele vive andando de cidade em cidade, às vezes fotografa o litoral, principalmente na área de boa viagem, de piedade, mostrando o avanço do mar, para que nós tenhamos cuidado com o aquecimento global, que a gente ajude o nosso planeta. E é isso aí. E hoje eu trago mais um vídeo, ele falando sobre a minha cidade, mostrando as belezas da minha cidade, Cabo de Santo Agostinho, que fica super próxima à capital Recife, uns 34 quilômetros por aí. Então vou mostrar algumas imagens e acredito que vocês vão gostar. Vocês deixem o like e também eu vou deixar o link na descrição para você ver o vídeo do canal do Givanilson Berg completo, tá bom? E se vocês gostarem do meu vídeo, deixa também um like e se inscreve no canal. Um vídeo diferente para sair daquela forma convencional de estar falando rimando tudo em cordel. Então vamos lá? Bem pessoal, eu tirei o áudio original para narrar esse vídeo. Uma vez que eu sou natural do Cabo de Santo Agostinho, conheço muito bem essa área, já morei em Gaibu, já morei também em Suape e já pesquei bastante aí, já fiz excursão, acampamento. Aí eu conheço realmente. Essa área aí que vocês veem, realmente é isso mesmo. Muitas barracas, principalmente no verão. Tem o Bado Arthur lá embaixo, você pode ver. O Bado Arthur que oferece muitas comidas nordestinas. Esse mar azul, muito bonito, vários barcos ancorados. Mas tenho também que avisar vocês, a praia ela é muito legal. Só que logo no início, ela é um pouco profunda. Então é preciso tomar um pouquinho de cuidado, principalmente quando se tem crianças. Mas nada mal, entendeu? É uma praia que você não vê. Alguém dizia, ah, teve problema. Ah, teve afogamento. Não, é muito difícil. E tem uma paisagem linda, né? Para quem gosta de tomar uma cervejinha, com um peixinho, um alcoo, com o frito, Ah, esse é o melhor momento. Aí tem de tudo. Fora o verde, que é fantástico. Muitas matas. Tem trilhas para você caminhar. Entendeu? Tem uma bica do ferrugem, que é um pouco mais distante, mas uma caminhada é legal. Aí, ó, esse coqueiro, tá vendo? Bem, pessoal, eu não sou muito de fazer vídeo de reação, mas aí tá um pedacinho do vídeo do meu amigo conterrâneo, Givanilso Berg. Eu acho que ele merece. As imagens, assim, do vídeo dele, tá um pouco distorçada, mas aí você vai lá no canal e vê o original, que tá bom, muito bem melhor. Isso daí é só para incentivar vocês a assistirem o canal dele, porque daqui de Pernambuco é o único que realmente mostra todo o estado, os problemas, as paisagens, e eu acho que vale a pena. É um cara muito esforçado. Valeu aí, Givanilso Berg. Espero que você também tenha gostado. Fiquem com ele, com Deus, nosso Pai Celestial. Tchau, tchau.